Recentemente publiquei aqui um vídeo no canal falando sobre o novo jogo de caminhões brasileiro com o modo multiplayer chamado Global Trek Online, onde esse jogo vai ter um mapa gigantesco do Brasil caminhão, reboque, assim em geral, vai ser um jogo belíssimo e dessa vez vou dar sequência a esse vídeo publicando e apresentando 4 novas imagens também um vídeo de como é que tá o teste, como é que tá o desenvolvimento do modo online desse jogo de forma exclusiva aqui no canal, então deixe aquele seu likezão se inscreva também no canal porque esse conteúdo tá esplêndido e exclusivo pra vocês então pode rodar a vinheta! Pois bem galera, aqui na tela vocês estão vendo uma das imagens que eu vou apresentar pra vocês a primeira aqui, que vocês podem notar que tem 3 caminhões, 3 Scania que esse gráfico aqui não vai ser o gráfico final, isso aqui é uma imagem um pouquinho antiga esse gráfico já tá muito melhor, é um gráfico tipo ultrapassado, mas já tá muito bonito os desenvolvedores olharam pra esse gráfico e falaram, não, dá pra fazer melhor que isso aqui exatamente, dá pra fazer melhor que isso aqui, então vocês podem estar vendo aqui os Scania CT3 que a gente não tinha nenhuma imagem no momento da divulgação deles da forma externa, só da câmera interna, num vídeo bem antigo e aqui a gente pode estar vendo deles spawnado no mapa do jogo de como é que vai ser realmente a simulação do online que ainda no vídeo de hoje eu mostro como é que tá a transformação da sincronização do multiplayer que já tem um conteúdo bem legal pra vocês apresentarem e também, durante essa semana, bem prova de sexta ou sábado ou na segunda-feira vai ser o pré-registro dele pra Android tá? Então fiquem ligados aqui no canal e aqui a gente pode estar vendo uma região de um posto de combustível esse aqui é um pouquinho do mapa do jogo de como é que vai estar a vegetação dele, as árvores lá de fundo toda a parte de elétrica e de pós de luz tem também no mapa do jogo aqui é um posto onde a gente vai chegar no multiplayer ó, vamos parar com o nosso caminhão aqui pra dar aquela olhadinha na bomba de óleo, no combustível dar uma olhada de como é que tá o caminhão realmente parar ali pra dar aquela proseada no VoIP também do jogo, do Rádio PX, melhor falando no Rádio PX do jogo então aqui vai ser nosso lugar dos postos de combustível então aqui tá o Scaniazão, né? o CT13, muito bonito, né? a gente pode estar vendo que tem a parte do rodado de trás alterado o tanque de combustível, até a parte das porcas aqui, né? do pneu, do aro, do caminhão realmente é diferente a antena PX tem toda a parte aqui do aerofóreo dele, né? do refletor com buzina aqui em cima então a gente pode comprar ele todo original sem isso aqui em cima depois a gente vai colocando esses opcionais com peças na oficina do jogo que vai ter uma oficina gigantesca, galera podem ficar ligados aí com o resolvedor do jogo eles tão caprichando o máximo e deixando bem realista e bem bonito pra todo mundo curtir o jogo então aqui é uma imagem realmente simulando o modo online no mapa do jogo a gente pode ver como é que tá as construções tá bem bonita e galera, passando aqui pra outra imagem uma região de fazenda uma região rural da fazenda Areia Dourada dá uma olhada aqui no escaneazão dá uma olhada aqui no volvão todo no blackzão com o bitrem caçamba arqueado olha só a sujeira isso aqui não é skin é o que vai estar dentro do jogo pra gente andar e sujar o caminhão gradativamente gradualmente vai estar sujando o seu caminhão daí você vai ter que pegar seu lavajato ali limpar ele passar aquele pretinho novamente nos pneus pra deixar brilhando então aqui é um pouquinho da paisagem da zona rural do jogo tá bem bonito mesmo o vovão que a gente já conhecia um pouquinho das imagens que estamos divulgando aqui a gente tem uma imagem da câmera invertida na parte de trás do bitrem a altura que a gente vai poder deixar na oficina de customização do reboque a gente vai poder arquear bem alto mesmo acho que quem gosta de fazer esse tipo de arqueamento vai amarrar vai gostar demais porque olha o tamanho lameirão também fica quando a gente faz esse tipo de alteração pra manter ali o realismo e também toda a parte aqui dos ferros de trás do aviso aqui e tudo mais são também as luzes também a sinadeira vai ter a alteração dela com as skins também a gente vai poder trocar a lona do caminhão então aqui a gente tem um pouquinho da visão aquela plantação de cana lá no fundo isso aqui é uma fazenda que tem durante a rodovia que a gente pode pegar fretes fazer entregas também pra essa fazenda que tá bem legal bem bonito mesmo a região do jogo pelo menos eu achei muito legal mesmo bem bonito e eles estão caprichando bastante cenários cenários do jogo são bem realistas aqui a gente tem um conjuntinho bem legal galera um conjunto aqui na granelera vovão também você pode notar que os pneus estão sujando então ele lavou o caminhão e esqueceu de limpar os pneus isso aqui é uma foto mais antiga do desenvolvimento do jogo não é atual eles me mandaram essas imagens que deixaram eu mostrar pra vocês de como é que tá o mapa do jogo pra gente curtir e também avisar pra vocês que durante a semana no final de semana ou na segunda ou terça vai sair o pré-registro do jogo lá na Google Play então vai ter um link específico que bem provável eu trago algum vídeo mostrando algumas imagens atualizadas pra vocês só pra todo mundo ficar a par do desenvolvimento do jogo e tudo mais então eles vão publicar lá na Google Play daí você abre o seu celular faz o pré-registro do jogo pra ficar quando lançar você receber já o download automaticamente então é bem legal isso isso aqui é uma região um trevo dentro de uma cidade que a gente pode ver ali de fundo umas empresas que as empresas estão bem grandes né eu acho muito legal quando o jogo tem uma empresa que você entra ali e vai lá nos fundos do barracão não só você entrou ali e já descarrega não tem que ir lá no fundo aquela dificuldade toda que deixa o jogo bem mais imersivo e realista e como eu falei pra vocês tinha um vídeo né um vídeo exclusivo de como é que tá o Network Transformer é o nome do vídeo que como é que tá a sincronização dos caminhões do jogo lembrando que ainda esse vídeo é um pouquinho antigo é um protótipo que já tá mais atualizado já tem mais coisa feita mas é pra mostrar pra vocês que realmente que essas imagens que a gente teve aqui do jogo elas são cordial não é só eles botou no mapa do jogo e não tem como andar e digamos fake não é verdadeiro então vamos passar aqui pro vídeo aqui tá o vídeo mostrando um pouquinho da sincronização a gente pode tá vendo que a esquerda é um jogador e na direita é outro jogador e ele tá testando aqui a sincronização né a física aqui não tá mesmo que vai tá no jogo é só um protótipo mesmo de como é que tava a sincronização dos veículos então a gente pode tá vendo que esse agora tá andando daí o outro tá fazendo a volta aqui ó tá fazendo a volta ali e andou um pouquinho então a gente pode notar ó se ele andar um pouquinho vai tá andando do outro lado então tá sincronizando toda a parte do quebrada de asa aqui que ele tá jogando ali tipo indo pro caminhão pro lado tá tudo sincronizando então vai ter as carretas no online vai ser com carretas do jogo no online então a gente pode olhar aqui ó o caminhão tá parado ali e ele anda até um pouquinho ali a gente pode notar que tá andando bem pouquinho e é só realmente um teste de como é que tá a sincronização do veículo você pode tá vendo ó nessa câmera ele tá fazendo a volta e ali ele tá ó aqui tá parado passou do lado aqui passou do lado então tá tudo sincronizando eles estão testando pra deixar o máximo sem nenhum problema de sincronização de bugs em geral assim então pode tá vendo ó tá passando reto ali passou reto então é um teste realmente do online de forma exclusiva pra vocês mostrando porque muita gente falou ah foguinho essas imagens é fácil manipular não realmente funciona online a gente pode ver aqui ó no vídeo aqui que tá rodando vai ter vídeos melhores esse aqui é um vídeo realmente de teste que eu encontrei aqui os vereadores me mandaram que a gente pode notar bastante de como é que tá o desenvolvimento né do online do jogo então realmente vai existir um modo multiplayer e essas imagens que eu falei elas são um pouquinho antigas mas o mapa do jogo vai ter cenário realista vai ter várias partes do mapa do jogo que tem nomes fictícios mas é inspirado numa região da vida o mapa do jogo se eu não me engano vai se passar no Paraná a gente inicia no Paraná depois pode ter a parte de baixo de Santa Catarina pode ter a parte de cima de São Paulo e depois expandido né muita gente comentou e perguntou se vai ter quais as regiões do Brasil então no momento do jogo é no Paraná toda a parte se localiza no Paraná fazenda, cidades que são inspirado na vida real são realmente assim é na vida real e assim tá no jogo esse é um posto da vida real dessa forma mesmo existe lá e dentro do jogo tá dessa forma eu não me lembro o nome das cidades se eu ia abrir o Google Maps mas quem sabe eu trago quando lançar um jogo um vídeo mostrando dentro do jogo e como é que é na vida real eles se inspiraram bastante nas cidades do Paraná e depois vão tá subindo o mapa do jogo por exemplo mais pra baixo de Santa Catarina Rio Grande do Sul pode ter algumas regiões não tão grande assim pra não pesar mas provavelmente vai ter essas regiões depois eles fazem mais regiões porque o jogo não tem carregamento de cenário você vai de um ponto a outro sem passar por nenhum load porque se tivesse não teria como colocar no online isso não funcionaria a gente tem aí um protótipo a gente tem um exemplo mesmo dentro do Drive Jobs não tem nenhum load é tudo separado por regiões assim pra gente tá rodando então o mapa do jogo tá bem grande e eles vão tá publicando mais algumas imagens pra vocês quando sair o pré-registro do jogo a gente vai poder tá acompanhando mais imagens assim e conferir realmente como é que tá o jogo nesses outros vídeos que eu vou tá postando eles vão sair bastante conteúdo gameplay e aqui no canal vai ter bem provável gameplay exclusiva pra vocês nesse jogo sair então não perca tempo de ativar o sininho da notificação e se eu não me engano os servidores vão ser de 6 a 8 se eu não me engano é isso ou 4 pessoas eu não lembro muito bem disso eles vão tá divulgando ainda mas muita gente pergunta sobre isso né e a oficina vai ter vários tipos de customização galera vai ter da roda das porcas dos parafusos das antenas as skins também do jogo elas vão tá funcionando no modo online muita gente questionou isso sim as skins vão funcionar no modo online e muita gente perguntou quem tá desenvolvendo o jogo é Star Games galera que é desenvolvedor o do Trexin do Farmicin do Bassin e bem provável que aqui no canal pode sair alguma entrevista antes de sair o jogo com a equipe de desenvolvimento eu conheço o pessoal e bem provável eu consigo trazer alguma entrevista com algum deles com um programador com um modelador assim em geral eu posso trazer uma entrevista que vocês podem deixar comentários aqui então se você tiver alguma dúvida do jogo e você quer que eu pergunte pra eles deixa no canal nos comentários que eu vou passar pra eles quem sabe eu trago um vídeo entrevistando perguntando porque o jogo promete bastante ser um dos melhores jogos de caminhões e vocês podem notar que as imagens estão bem bonitas e são realmente assim esse gráfico aqui tá desatualizado tá galera o gráfico atual o gráfico atual do momento do jogo tá muito mais muito menor que isso então espero que vocês tenham gostado desse vídeo apresentando algumas novidades pra vocês deixa esse flagzão em breve o jogo pré-registro na Google Play então não perca tempo e tchau